Música Eu, cada vez que vi você chegar Me fazer sorrir e me deixar Decidido eu disse nunca mais Mas Novamente estúpido provei Desse doce amar, conforme eu sei Que cada volta sua, o que me faz? Viu todo o meu orgulho em sua mão Deslizar, se espatizar no chão Viu o meu amor tratado assim Mas Basta agora o que você me fez Acabe com essa droga de uma vez Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar a mesma dor Agora eu tenho que saber O que é viver Sem você Eu Toda vez que vi você voltar Eu pensei que fosse pra ficar E mais uma vez Falei que sim Mas Já Já Depois De tanta Solisão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar a mesma dor Se Você me perguntar se ainda é seu Todo o meu amor eu sei que eu Certamente 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 vou dizer Certamente vou dizer Que sim Mas Já Depois De tanta Solisão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Subindo do meu coração Não volte nunca mais pra mim E Não volte nunca mais pra mim Não volte nunca mais pra mim Eu vou ficar